No gramado em que a luta baguarda, pedindo pra você já deixar o seu like, se inscrever no canal e também pra você baixar o OneFootball, que é o primeiro link aqui da descrição. No OneFootball você encontra tudo sobre o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro, Copa do Brasil também. Então vamos contar essa história pra vocês. Goleada no Palmeiras, 5x0 em cima do Goiás. Alguns fatores que me chamaram muita atenção e eu começo dizendo, por ordem cronológica, na linha da régua do tempo, que foi um primeiro tempo excepcional do Palmeiras até 25 minutos, 1x0. Boa jogada ensaiada, Zé desvia do primeiro pau, gol do Arthur, que começa a se entrosar cada vez mais com o time, não pelo gol, mas pelo posicionamento dele. E é isso que eu quero falar. Vocês viram que o Dudu fez gol? Não é à toa que ele fez gol. Por que ele finalizou mais e chegou mais dentro da área? Porque neste jogo contra o Goiás, o Abel colocou o Dudu um pouco mais por dentro, o Arthur fechando o lado direito com o Menino e Zé bem lado a lado e o Piqueires saindo feito um animal. Então aí o Palmeiras teve amplitude com o Piqueires por um lado, o Arthur chegava também pelo outro, o Mike podia sair com tranquilidade. E foi realmente um primeiro tempo, 25 minutos primorosos, bola de um lado para o outro, trabalhando a bola de pé em pé, estava 11 contra 11. O Goiás teve um jogador expulso no finalzinho do primeiro tempo. Depois o Goiás cresceu sim, mas o Everton não trabalhou, não teve um lance super perigoso, ficou um pouquinho mais com a bola no pé, ficou um pouquinho mais perto do gol do Palmeiras, até a expulsão do zagueiro do Goiás. A expulsão do zagueiro do Goiás foi justa porque o Rony toca a bola e ele não foi expulso pela violência do lance, na minha interpretação. Não vi a súmula, mas eu não tenho essa interpretação. A minha interpretação seria um lance claro, manifesto de gol do Rony. E aí toma o cartão vermelho e no segundo tempo o Palmeiras fez quatro gols e jogou como quis, certo? O Palmeiras jogou como quis no segundo tempo, quando acelerou fez gol, quando tirou o pé fez gol. Pôde o Abel poupar, o Abel pôde fazer as substituições pensando no jogo contra o Grêmio, quarta-feira, 9h30 no Allianz Parque. Então, o Hendrik entrou, fez gol, o Dudu fez o gol dele por dentro, como eu estava dizendo aqui. O Piqueires fez o cruzamento e o zagueiro lá do Goiás fez gol contra. Enfim, o Palmeiras foi construindo o resultado e mereceu a vitória, o primeiro gol do Arthur. Palmeiras 5-0, o Goiás estava invicto a 14 jogos jogando no seu estádio, certo? Então, é uma coisa para a gente entender, não foi uma vitória qualquer, tá? Logo mais tem o Palmeiras 1-2-3-4 às 9h da noite. Murilo passou por cirurgia no ombro, já está se recuperando, certo? A ideia ou a primeira previsão é que ele fique fora de dois a três meses, mas são os humanos, né? Pode ser que se recupere antes, ok? Próximo jogo do Palmeiras, como eu disse, deixe seu like, se inscreve no canal. Próximo jogo, quarta-feira contra o Grêmio e sábado contra o Red Bull, ambos no Allianz Parque. Importante conquistar seis pontos para poder depois sair nos jogos, que o Palmeiras vai fazer alguns jogos fora, Libertadores, Copa do Brasil. O primeiro é em casa com o Fortaleza, mas depois o time vai sair bastante, fechou? Três minutos e cinquenta, missão dada, missão cumprida. Um beijo a todos, muito obrigado. Compartilhe o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal.